Oi, pessoal! Então, eu vou num passeio, né, com a minha madrinha, minha prima, minha mãe, e, né, eu vou tentar gravar pra vocês lá, tá bom? Se tiver muito barulho, eu vou silenciar e narrar aqui pra vocês. Mas antes, se você não for aqui, tá bom? Já peço aqui, por favor, deixe seu like aqui no canal, que ajuda bastante, tá bom? Porque assim, eu sei que você tá gostando desse tipo de conteúdo, pra mim, eu vou estar trazendo aqui pro canal. E é claro, né, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo na hora. É isso, e bora pro vídeo. Olha, eu tô com essa roupa, mas eu vou vestir essa aqui. Já arrumei até a minha mochila, e, né, se vocês estão se perguntando pra que eu preciso de mochila só pra um passeio, vocês vão ver, tá? Vou vestir também, né, essa roupa, e eu já volto aqui com vocês. Bem, pessoal, nós já chegamos, né, aqui no passeio, a gente veio aqui no sítio, e é claro, né, a gente fez de lanche. Uma Coca-Cola e alguns salgadinhos. Que, por sinal, são uma delícia. Olha. Só veio, é, eu, né, a minha prima, minha madrinha, a minha mãe e o meu outro primo. E uma coisa que eu queria fazer suspensa aqui pra vocês, é que nesse lugar tem piscina. Então, eu e a minha prima, a gente vai tomar uainha de piscina. Provavelmente vai ter bastante música alta, né, então... Eu vou silenciar e colocar uma musiquinha, tá? Uma música que não dê direitos autorais. Eu vou silenciar e colocar uma musiquinha. Eu vou silenciar e colocar um marcado. Eu vou silenciar e讲 eu. Tchau.